Bom, o repórter Miguel Brás chega ao vivo para atualizar pra gente esse caso. Boa noite pra você, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Olha só, a Justiça do Estado do Espírito Santo negou a liberdade provisória para o ex-prefeito de Catuji, o Fúvio Lusiano, e também ao motorista identificado como Robson Gonçalves dos Santos. Com isso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ou seja, os dois ficarão presos por tempo indeterminado. Na decisão, a Justiça destacou a existência de provas do crime e também a autoria do ex-prefeito e do motorista, já que tudo, segundo a decisão da Justiça, foi praticado de forma fria e desprezível. Por meio de nota, o advogado da família, contratado pela família da médica, disse que colabora com todas as investigações e que repassa informações da vida do casal e que, inclusive, a vítima estaria sofrendo ameaças por parte do marido e tinha o interesse em divorciar dele. Portanto, as investigações sobre este caso continuam. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Até daqui a pouquinho. Obrigado, Miguel.